Paiyo! Paiyoyo! Paiyo! Paiyoyo! Paiyo! Paiyoyo! Ei, paio... Você está com muita pesquisa de falar do estado aqui. Que eu estou aqui, meu Deus. E aqui é como é que vai começar? Tá, ou você? Ah, minha nota pai, como você está a conhecer? E essa dita paiosol. Esse aqui é a nome de Paiosolda? Um, dois, três. Peiro! Não me parha, meu Deus! Não, 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 não! Lá, gá, me parha, meu Deus! Lága a mim do cheio Corona Mas soporta tudo, costa e bom Me tirou, pira esperta Pelo, vou não tá pra estrovar Me tira tiro Vou não tá estrovar Vou não tá estrovar Vou não tá estrovar Me tira tiro Vou não tá estrovar Vou não tá estrovar Vou não tá estrovar Vou não tá estrovar Ora mundo Arrabia como a minha Respeitamos o outro Papo demisita que tu quede a casa Toma passa a pas Tu micho, micho Ma queda sin tiratir Veré aña que corona Vou não tá estrovar Me tira tiro Vou não tá estrovar 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 Me tá sem pirapiru, clápte Me dá um dor boz, perô é a minha aqui Me tem um outro boz Cadê no safé? Me tem que comprar cadê no safé Sem de palha no safé Me tá queda sem de tira, sem de tira Me tá vai tirapalo, tirapalo no safé Sem de direi, eu vou na boca Me tá queda tira, tira, tira palha Maikor Corona ou lapiri, tira, o outro ocai lo-campa Me dá um tirapalo, mirapalo no safé Me tá queda tira, tira, tira palha Tem ida Na paia dentro Aue Bab texte, sentê, sentê, tira palha Tira para o bairro, queima é linda Tira para o bairro, queima por um bocado ilustra Fé para mim, tira para o ilustra Fé sentendo é bairro, tira para o bairro Assina, tira para o bairro, passa-me noche Fé para mim, sentendo é bairro, ilustra Fé me dá bequedira, tira para o bairro Passa o bodeiro, tira para o bodeiro Nossa queda, tira, tira, tira para o bairro Fé para mim, tira, 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 tira Tira para mim, tira, 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 tira A ver o bairro, tira, tira, tira